Começa agora o programa Bolsonaro presidente. A gente sabe que a pandemia e a guerra geraram crise no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente tá superando, porque o governo Bolsonaro incentiva a geração de emprego. Desde quando assumimos, diminuímos vários impostos do Brasil. Também zeramos os impostos na cesta básica. Cortamos em trinta e cinco por cento o IPI de mais de quatro mil produtos. Você viu-nos combustíveis? O ICMS tava lá em cima, passamos para um teto de dezessete por cento, a gasolina está mais barata, o álcool também, o Brasil está dando certo, o Brasil está dando exemplo para o mundo. O desemprego, cair, PIB, subi, combustíveis, cair, exportações, subir, impostos, cair, arrecadações, subi, investimentos, subi. Se em plena pandemia, o Brasil gerou quatro milhões de novos empregos, anota aí, com Bolsonaro no próximo governo, tem mais seis milhões de empregos chegando no Brasil. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Não sei, explica aí. Os mais de vinte milhões de brasileiros que recebem auxílio Brasil de no mínimo seis cento reais, agora receberão mais duzentos reais se começarem a trabalhar. Vai ser oitocentos reais mais o salário do trabalho. Eita, coisa boa. Quando Bolsonaro dá os duzentos reais a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia, porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Lembra? Muita gente deixou de gerar o emprego justamente para não perder o Bolsa Família. Lula também impediu de gerar emprego no sertão nordestino. Essa transcussão do Rio São Francisco que o PT passou dezesseis anos lá e não fizeram e agora ele chegou, concluiu essa obra para a Paraíba, que a coisa mais importante para o Nordeste é a água e ele levou. A chegada da água deixou a terra boa para produzir alimentos e gerar empregos. As águas do velho Chico chegam no meio E graças a Bolsonaro funciona a transposição E é Bolsonaro na veia. Vinte e dois. É, vinte e dois neles. É, vinte e dois. Vinte e dois.